Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Esse é o terceiro episódio da novelinha da Nath e eu quero falar que todo domingo terá a novelinha da Nath ou seja, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, já liga ali o sininho porque todo domingo vai ter vídeo e, né, se vocês se inscreveram ali vocês vão poder assistir, vão ser notificados, que é uma coisa legal, né? Assim vocês não esquecem. Queria falar para vocês também que a nossa ideia de novela é que queremos mostrar exatamente o que está acontecendo e como estamos fazendo ou seja, a nossa ideia é ir para a Itália no começo de março não compramos o bilhete ainda, não temos basicamente nada programado e quando formos comprar o bilhete, queremos mostrar, porque tudo isso vai gerar conteúdo eu quero que vocês estejam integrados ali na novelinha quanto que a gente vai pagar, como que a gente vai comprar e que método a gente usa, como que a gente consegue economizar dinheiro e tudo isso na parte de compra de passagem também mostrar como será a chegada, onde ficaremos entrada na residência todo esse processo que a gente terá que fazer sem assessoria, né, o friozinho na barriga bate, mas é o que tem para hoje, né e também dizer que pretendemos fazer em um local onde não pagaremos aluguel então essa vai ser a nossa, essa foi a nossa decisão trocaremos ali a nossa hospedagem, né e o pedido ali à residência em troca de trabalho manual isso facilitará, né, a questão de não gastar dinheiro porém, doaremos ali o nosso tempo em troca de, da residência, né que isso é necessário para o processo de cidadania então é isso, principalmente mostrar aí quanto custa, quanto a gente gastou quanto a gente vai gastar e eu quero que vocês acompanhem essa novelinha justamente para vocês verem como é fazer sozinho ou quanto custa quanto gasta o que pode acontecer de bom o que pode acontecer de errado, né e tudo isso vai estar todo domingo então eu espero vocês todo domingo onde cada episódio vai falar sobre um assunto que envolva o meu processo ou seja, né vai ser cada processo é um processo e eu quero mostrar como está sendo o meu processo bom, então é isso eu quero que vocês acompanhem, né o passo a passo ali tudo o que eu vou fazer e todo domingo tenho a certeza de que vai ter um videozinho da novelinha beleza? grande abraço espero vocês próximo vídeo tchau tchau